Você já se imaginou viajando pelo mundo inteiro? Conhecendo lugares maravilhosos e cheios de aventuras? Tenha em sua casa Inspiração Juvenil 2013, feita pelo pastor Odaílson Fonseca. Volta ao Mundo em 365 Dias. Um livro cheio de histórias fantásticas para você começar bem o seu dia. Se aqui na Terra existem lugares lindos, imagine no céu então. Tchau.